Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o vento e na floresta O vermelho e uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Pensava que esfora, desenhou aquário, lua Misturando que era amor O maior pintor do mundo Estava pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz e o rupinho se avançou O maior pintor do mundo Estava pintando a minha história E assinou a obra que sou eu E na natureza está escrito Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz e o rupinho se avançou O maior pintor do mundo Estava pintando a minha história E assinou a obra que sou eu E na natureza está escrito Deus 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 Legenda Adriana Zanotto